Eu nunca tinha feito isso, deixar eles qualificarem ou não qualificar, e o tempo deles ficou alto. O tempo deveria ser em torno de 21 alto, 22 eles fazem. Agora, como isso vai ficar na corrida, é que eu não sei. Normalmente a gente faz uma qualificação com o tempo baixo, normalmente a qualificação é melhor, tem que ver se eles vão se adaptar. Digamos, se eu conseguisse, é uma corrida de 15 minutos, mas se fosse uma corrida de uma hora, eu conseguisse chegar lá na frente, se eles fariam um tempo melhor. Interessante isso, mas deixa pra lá. A corrida. Ops. 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 willows. Jim Gutierrez. Ops. 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 Tá, perdi um freio Que beleza Prazer, o direito, tô sem Por quê? Tô sem a roda direita, é isso? Impossível Saber agora Não esquenta Que sentido faz isso? Ah não, não dei, não dei Alpe E último Hum, não consigo ver o farol Eu vou fazer Ah, que merda Nossa Nossa Mãe Desculpe Pegou aqui Ah Ah I've bom Não sei o que esse Paralama direito vai influenciar Mas Quebrado É o meu Bom Enquanto essa fila não se fizer Ou eu sair mais rápido que eles nas cruz Não vai ser fácil Desculpe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os Live Bombs são devidos ao boot, serem lentos. Eu mesclo com eles um pouco mais a frente, tudo dá certo. Mas online não dá pra fazer isso, nem pode. Bom, vou tentar pelo menos os dez primeiros, cinco possíveis, os cinco primeiros. Não sei se é pedir demais, eu acho que não. Bora, vou conseguir isso ou não. Outro assunto. Principalmente brincando desse jeito. Bom, foi divertido. Esse é o motivo do porquê eu tô correndo. Hum, o adversário. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa aqui já é mais difícil andar de lado porque... Por causa do ângulo e inclinação dela, normalmente é sempre mais difícil que a traseira em cima. O que é isso? 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 Oof! Oof! Nossa senhora! Oof! Oof! Ah, vaca atrás de vaca, eu não consigo chegar perto assim. Bom. Merge Vai Corinthians! Fiz atrás o próximo 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 Fiz atrás o próximo